Bolo em 5 minutos, bolo de nuvem de anjo que derrete na boca Pessoal, aqui no bolo você acrescenta 3 ovos, meia xícara de chá de açúcar É pessoal, pode estar fazendo isso no liquidificador, mas se você tiver mix, ótimo Se não tiver nenhum, no garfinho mesmo, no braço pra ficar com os bichos bem saradão, tá? E aí antes de você mixar, a gente mistura Porque se não rapaz, vai ser uma farinhada, uma açucarada na sua cara Quando você começar a mixar, e aí a gente vai bater agora Em seguida, depois que nós batermos aqui, você acrescenta 1 terço de óleo Acrescento aqui também pessoal, a essência de baunilha Temos aqui 3 quartos de amido de milho E agora novamente, antes de bater, eu vou mexer misturando Agora é só mixar Por último, uma colher de sobremesa de fermento químico para bolo Mexe antes de mixar Prontinho, olha que bonitinho, não ficou nenhum gruminho a nossa massa Agora aqui pessoal, eu tenho essa forminha, esse tachinho Ele já tá untado com manteiga e farinha Temos aqui, ele tem 16 de circunferência por 10 de altura Agora é só acrescentar a nossa massa Forna aquecida a 180 graus, levaremos por lá Por mais ou menos 20, uma meia horinha Até que você vê que ele já tá aqui em cima assim, bem moreninho, clarinho Um palitinho espetou, tá ótimo Saiu seco, pode comer Olha que lindão, que bonitão, que fofão, que no vão, que ficou o nosso bolinho, bolão Já deu uma esfriadinha, pegamos aqui o prato, deixa eu ver Será que desforma? Tem que desformar, hein? E aí, o que você acha, Guilherme? Ai, vai ter que sair, eu acho que tá bom, hein? Meu Deus Caraca Cadê o café, você fez? Fiz, agora cortou o bolo, tomou um cafezinho, já era Então bora lá Gente, que eu não tô me aguentando Olha isso Mamma mia Mano do céu Temos aqui o pratinho, pessoal Vou colocar com a mão mesmo Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês Esse daqui é o bolo, olha É um pula-pula, hein? Ó, tchup, tchup, tchup E assim, pessoal Nossa senhora Contar a minha vida aqui não é fácil, não É difícil De bom Então é isso, pessoal Vamos correndo ali, tomando nosso cafezinho Que tá muito cheiroso aqui no estúdio Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho, beijinho Vassourinhas E quem é que tá servindo aí com o cafezinho? Olha que lindo Nossa, Guel Tá top, Guel